Fala rapaziada, Tim Gomes na voz, chegando com mais um vídeo pra vocês aí rapaziada Tratamento com leira na muda, o vídeo é rápido porque eu tô com pouca memória no celular Então rapaziada, tô fornecendo emolitan gold, duas gotas e meio bebedouro, sete dias aí rapaziada Quirelinha aqui, uma boa mistura aí com azeite de oliva extra virgem Essa é uma maquininha, tá na janela aqui tomando um solzinho, entendeu? Não pode tomar vento de jeito nenhum Esse aí, tratamento de sete dias com emolitan gold, depois eu vou entrar entrando com o calço aí rapaziada Coleira não pode tomar corrente de ar de jeito nenhum rapaziada Então tamo junto, tratamento muito rápido, simples e fácil aí rapaziada Meio do ano aí, então é esse o tratamento aí, beleza? Maquininha tá aí, tá fazendo muda cantando rapaziada, mas não tô forçando ele, só vive aí dentro de casa Quem gostou deixa aquele like, se inscreve no canal rapaziada que nós tá voltando aí, entendeu? Um milhão mais vídeo pra vocês aí, beleza rapaziada? Tô me chegando a 4 mil K aí ó, 4 mil pessoas rapaziada Quem gostou compartilha, se inscreve mesmo aí e tamo junto Forte pra dar sorte e é nóis!